O Lucas! Lucas, aqui! Ei! Lucas! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! A camera instalada em um carro capta algo muito interessante e perturbador, Mientras este conductor de este vehículo Estava recorrendo un caminho En medio del bosque durante a noite Así que te pido Por favor que veas Esto que logra captar esta cámara Aparece una persona Justo frente a este vehículo De la nada Desaparece frente a nuestro protagonista ¿Qué carajos es esto? Que aparece justo frente a este vehículo ¿Acaso esto es? ¿Un fantasma? ¿O qué crees que sea esto? ¿Un fantasma? O próximo vídeo O próximo vídeo sucedió mientras cuatro personas estaban realizando una transmisión en conjunto, pero de pronto en una de las cámaras de las personas que estaban justo adentro de esta transmisión se logra ver algo muy aterrador. Todos en ese momento se dieron cuenta de esto tan impactante que pasa justo detrás de este hombre. Ahora te pregunto yo, ¿acaso realmente esto fue un fantasma? O dime, ¿qué opinas al respecto de esto que se manifiesta en este metraje? ¡Prepárate para ver uno de los vídeos más aterradores y brutales que te he mostrado en este canal! Quiero que prestes atención a este vídeo que fue captado por una cámara instalada en un camión de carga. Este estaba realizando un recorrido nocturno, pero esto pasa justo frente a la cámara. De la nada aparece una mujer vestida de blanco, caminando completamente descalza en medio de esta carretera. Ahora la pregunta es, ¿qué carajos haría una mujer en un sitio así como este? Y a esta hora de la noche, con un aspecto sumamente aterrador y extraño, leo todas y cada una de tus teorías en la caja de los comentarios. El equipo de investigadores de Brasil, llamado Cazadores de Sombras, fueron avisados de una casa abandonada donde supuestamente habita el fantasma de una mujer que pereció trágicamente en este lugar, ya que se dice que ella acabó con su propia vida, así que su alma sigue vagando en este sitio. Nuestros protagonistas acudieron al lugar para averiguar si esto es verdad y mira con lo que se encuentran en este sitio. El equipo de investigador. El equipo de investigador. El equipo de investigador. Ela tem uma privada, mano. Então, isso aqui é muito bom. Era igual aquilo ali, entendeu? Aham. Só que ele era bom. Ah, então eu não sei, mas tá tudo aqui. Passa a MS pra mim, eu tô sentindo uma energia estranha aqui, mano. Passa pra mim a MS aí. Minha energia tá estranha, eu vou dar uma olhada. Tá sentindo alguma coisa aqui? Então, vai ficar esperto aqui. Ó, Alvarez, é você? Vou voltar ali, vou tentar achar alguma coisa. Qualquer coisa que você grita aí, o MS. Isso. O que tá fazendo, hein? Cozou muito, mano. Oi, tá cozinhando muito, velho. O que será que é? Não, não, não. Tá ficando mais chato aí. Tá pra cá. Parou? Só que saiu? Parou, deixa eu olhar o meu raro aqui de novo. Oi! O que que foi? Cavalo? Olha o que assim, mano. O cavalo! O cavalo! O cavalo passou ali, mano. O que que foi? O que que foi, Lucas? Tem nada aí. Que estranho, Lucas! Lucas, para, velho. O que que foi, mano? O que que é, velho? O que que você tá olhando? Mano, ele tava aqui, mano. Era o cavaleiro. Ele tava aqui, ó. Ele tava aqui, mano. Ele tava aqui, ó. Lucas, não tinha nada. Eu tava olhando. Eu olhei. Eu olhei e não tinha nada. Eu te juro, mano. Eu vi, mano. Eu vi, eu vi. Ele tava aqui, ó. Era o cavaleiro, mano. Sem cabeça. Não tinha cabeça. Ele tava aqui, ó. Não tinha nada. O seu morreu vai comprar o cavalo lá, velho. Não sei, não sei. Perra, você? Sai, sai! Sai, 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 sai! Meu Deus do céu. Sai, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Mas o que é isto que aparece Justo frente a cazadores de sombras En realidade O que aparece ante eles É uma entidade masculina Acaso isto é um demonio? Ou que opinas Al respecto de isto? Mano, ele estava aqui mano Era um cavaleiro, ele estava aqui Lucas, não tinha nada, eu estava olhando Eu olhei, eu olhei e não tinha nada Eu te juro mano Eu vi mano, eu vi, eu vi Ele estava aqui, era um cavaleiro Sem cabeça, não tinha cabeça Ele estava aqui Não tinha nada, olha o seu porrado O que é isto? Porra, caiu aqui Não sei, não sei Não sei Não sei Um grupo de exploradores Fueron avisados de uma casa Donde supostamente Se aparece uma bruta E também se diz Que habita o mesmo diabo Asi que nossos protagonistas Acudieron ao lugar E isto foi o que captaram Mano Não, 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 não está aqui Não está aqui Como não está aqui mano Vai, vai, olha aí Mano, não está aqui Mano, não está aqui Onde que ela está Eu não sei Eu estou vendo o choro daqui mano Mãe O choro é lá daí velho Eu tenho certeza Lucas Mas será que nesse meio tempo Que nós fomos no carro Ela saiu mano Por que está trancado isto aí mano Está trancada aí Da hora que eu cheguei Não, não está aqui Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não vai Chama, calma, calma Mãe Chama, calma, calma Não vai, não vai Chama, calma Chama Não hai Não vai, não vai Tem que ir ver Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Toma, pega no terno aí. Ela parou aqui, parou aqui. Ela saiu aqui? Não, mano. Olha o paru aí também. Abriu a porta, quer que acabe a vir para cá? Eu acho que foi, velho. Vai, eu vou vir aqui, vou vir aqui. Vai, vai. Tá, tá bom. Lucas. Lucas, aqui. Ei. No. No. No, no, no. No, no. Lucas caí words de lá! A legenda era completamente certa. Nesta casa realmente habita uma bruta e o mesmo diabo. Sem dúvida, agora todas as pessoas que habitam nesta casa têm que abandonar a sua casa o mais pronto possível. Lucas! Lucas, aqui! Ei! Lucas!